Olá, o Assembleia em Foco está no ar. Você acompanha agora as notícias desta terça-feira, dia 1º de junho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, a Secretaria de Planejamento do Estado apresentou um projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. A audiência aconteceu no plenário da Assembleia de maneira híbrida, com a participação de órgãos estaduais como Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, Tribunal de Justiça, entre outros. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022 foi apresentado pela Diretoria de Orçamento da CEPLAN e destacou como metas e prioridades cinco setores. Saúde, educação, segurança pública, assistência social e agricultura familiar. Segundo o representante da Secretaria, a priorização desses setores levou em consideração vários aspectos, entre eles a pandemia. Todos os órgãos do Executivo e os poderes foram escutados nesse processo de elaboração das prioridades e metas para 2022. E a gente levou em consideração toda essa conjuntura da pandemia que vem atingindo a todos, procurando nesse momento, a princípio, colocar nessa peça da lei de diretrizes orçamentárias, é aquilo que o Estado tem de melhor para oferecer para a sociedade. O superintendente da Receita Estadual destacou sobre a relevância da elaboração do orçamento para os investimentos nos setores priorizados. Infelizmente, a pandemia que a gente esperava que 2021 ela tivesse um término, na verdade, nós já estamos saindo de uma segunda onda para ir provavelmente para uma terceira, mas nós esperamos que com pouca, nós tenhamos pelo menos um crescimento esse ano para que 2022 a gente possa vir com um valor melhor. Então, a gente tem que trabalhar essa receita de maneira que possa realmente acontecer, para que não possa ter os prejuízos em si para os investimentos, como os pilares que foram colocados. A audiência foi conduzida pelo deputado e presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, Henrique Pires, do MDB. Ele ressaltou sobre o saldo da reunião e também sobre as próximas etapas. É importante que o povo saiba onde é que nós estamos aplicando cada centavo que é pago do seu tributo, dos impostos. Isso aqui sempre houve um acordo de cavalheiros. Então, esse ano, o que é que o presidente Henrique Pires está fazendo? Nós estamos antecipando para que a gente possa, no próximo ano já, colocar as fases da LDO e do orçamento iguais às fases do governo federal, que, por exemplo, já são seguidas pela Prefeitura de Teresina. E nós vamos agora para as notícias direto do Parlamento Estadual. O deputado estadual, doutor Francisco Costa, do PT, fala da agenda que vem desenvolvendo em municípios do interior do estado. Engeminhando ao lado do prefeito Herculano, visitamos várias obras que acontecem naquele município, obras de mobilidade urbana, executadas pelo próprio IAUI. Acompanhamos também investimentos na área de pavimentação em paralelo epípedo, obras de abastecimento de água, praças, academias de saúde. Então, muitos investimentos que acontecem pela capacidade que tem o gestor municipal dessa articulação, aqui, captação de recursos com o governo do estado, com o governo federal. Assim, também, a Lagoinha, com o prefeito Jorismar, visitamos lá obras também de pavimentação, também acompanhamos lá a iluminação da avenida principal de entrada da cidade. Então, fruto também de parcerias aqui com o governo do estado. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, nesta segunda-feira, dia 31 de maio, foram notificados no estado 273.756 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 5.952 óbitos, 210.660 casos descartados e 266.815 recuperados. Para acompanhar mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual, é só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1 e também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215. Além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.